O que que acontece com a descida, com as ladeiras? Você aumenta a aceleração do seu corpo contra o solo. Se você trabalhar com passos largos nessa descida, nessas ladeiras, você tende a acelerar mais o seu corpo e você se freia muito mais. Lembra daquela questão do degrau? Degrau mais alto, degrau mais baixo? Então, tenta fazer essas ladeiras com passos, com aumentar a cadência, tá bom? E passos bem curtinhos, pra você diminuir seus degraus, pra você fazer degraus pequenininhos, pra que essa aceleração do seu corpo contra o solo não seja tão grande, pra que você aumente o estresse no seu joelho pra absorver esse impacto. Porque você vai estressar o joelho, você vai estressar o seu tornozeiro, vai estressar o seu joelho, vai estressar o quadril, vai estressar todo o seu sistema muscular. Você tá gerando desgaste, beleza? Então, pra gerar um menor desgaste, tenta trabalhar degrauzinho, degrauzinho, beleza? Pra diminuir essa aceleração do seu corpo contra o solo.